Olá, leitores e leitoras! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fá e você está no canal Entre Páginas Linhas. Hoje eu vim falar sobre uma diva da fantasia e está ganhando o coração de todos os leitores nacionais. Isso mesmo! Ela é uma diva contemporânea, ou seja, atual. E essa diva vem fazendo uma fantasia sensacional. É, já deu para entender quem é? Se você falou Sara de Inés, acertou, criadora de Trono de Vida e Corte de Espinhos e Rosas, logo vem a terceira série aqui no Brasil. Eu estou bem ansiosa. Hoje eu vou falar com vocês sobre essa autora que ganhou corações e está ganhando corações de todos que leem suas obras. Primeiro, vamos conversar sobre Corte de Espinhos e Rosas. Eu li, porém não foi um dos meus favoritos. Me perdoem se você gostou. Me perdoem se você está assistindo esse vídeo e fala Ah, imagina, a Fabiana leu errado. Eu também acho que eu li errado. Por isso, quero reler em breve para ver o que passou e eu não gostei. Aqui, a autora se inspirou no conto da Bela e a Fera. Então, o livro, ela se inspirou. Não é a Bela e a Fera, tá, gente? Seria um reconto. Porém, eu acho que não tem nada a ver com o livro da Bela e a Fera. Me perdoem. No Brasil, já tem lançado Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Nevo e Fúria E tem mais um que eu não vou lembrar o nome, que é o verde. Eu vou deixar aqui no box de descrição também, porque eu não tenho. Esse livro aqui eu li até a página sem ter alguma coisa, porém eu desisti. Como eu não gostei do primeiro, esse acabou não me prendendo. Então, eu acredito que eu tenha lido errado. Eu juro para vocês e eu vou dar uma chance sim. Porque Sarah de Mais a Vida, né, gente? Preciso reler, preciso ver o que eu deixei passar, porque não é normal. Às vezes, é pela personagem. A Ferry. 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 Como vocês quiserem. Ela não me cativou. É uma personagem que foi muito, muito, muito... Sem entusiasmo. Enfim, não me cativou, então acho que é isso. E o Tandling também. Claro que eu gostei do Rizzy, Ranzi, como vocês quiserem, o Rizond. Eu gostei, gostei. E claro que sim, é um personagem forte também. Só que não foi uma série que realmente me cativou. Porém, eu irei dar uma chance. Mas agora falando de livro que eu amei. Eu não poderia te deixar a minha Selena. Gente, eu levei um tempo para aprender a pronunciar o nome desses personagens. Acredite. Porque aqui fala Selayena. É escrita. Só que a gente fala Selena. Eu aprendi pelos booktubers da vida aí. Selena é uma personagem forte, destemida. E assim, na minha visão, ela não foi feita para ser presa em homem nenhum. Ela é uma personagem que deve ser livre. Ela tem poder. Ai, que mulher incrível. Ela é uma assassina. E ela estava numa mina de sal, presa, porque ela matou muita gente. Então, o rei mandou prender ela e conseguiu. Aqui, o príncipe Dorian, como vocês quiserem, vai atrás dela. Por quê? O rei está procurando um braço direito, ou seja, o matador do rei. E ele decide levar ela para a competição. Porque ele quer se mostrar para o pai dele. Vamos dizer a palavra certa. Claro que ele escolheu o personagem certíssimo. Aqui nesse livro, a gente tem muita ação, amizade, companheirismo. E uma pessoa determinada, empoderada. Nossa, gente, eu nem sei o que falar. Eu fico sem palavras de falar sobre Selena. É um livro que eu amei. Eu dei cinco estrelas para a série inteira. Acho que só o livro três, que não me cativou tanto. Porque é um processo que vai entrar nas personagens, enfim. Então, não me cativou tanto. Mas esse livro aqui é muito bom. Diz a lenda que vai ter série. Eu estou mega, mega ansiosa para assistir. Então, esse aqui é o primeiro, Trono de Vidro. Depois, nós temos o segundo, Coroa da Meia-Noite. Parece que eu gostei pouco, né, gente? Olha quanto post-it tem. Tem muita coisa marcada. Gente, e esse livro aqui? Eu fiquei um mês sem ler quase nada de ressaca literária. Eu juro. O livro é muito bom, porque ele deixa a gente de ressaca. Olha, é surpreendente como termina esse livro. Depois, logo na sequência do primeiro, eu li A Lâmina da Assassina, que é um spin-off, contando antes dela ser presa. Antes do primeiro livro. Mas eu recomendo vocês lerem após o segundo livro, que seria ideal e foi em ordem de lançamento também. Esse livro aqui é chave para os outros livros que tem, tá? Então, o último livro, o Torre do Alvorecer, você tem que ter lido esse para você poder entender o que vai acontecer, quem é a personagem, a curandeira. Então, está tudo aqui. Eu recomendo. Tem gente que está pulando e fala que dá para ler. Tudo bem. Mas aqui tem muita história boa. Então, fica a dica. Não perde tempo. É muito, muito, muito bom esse livro. O terceiro é A Herdeira do Fogo. Sim, ele já é grossinho. Também fiz muitas marcações. Porém, não foi o que eu realmente amei. Eu gostei, claro. Mas é que como foi inserido alguns personagens, acabou sendo bem cansativo a leitura. O quarto livro, Rainha das Sombras, eu devorei em uma semana. E está cheio de post-it. Esse livro, esse livro aqui, olha, gente. Ele é meu chuchu. Ele é o melhor livro que eu tenho. Da série inteira. Ele e o segundo livro são os que ganharam o meu coração inteiro. Muito mesmo. Gente, é que é muito, muito bom. Os personagens estão evoluindo cada vez mais. A gente descobre tanta coisa. Tanto poder, ganância. É muito interessante mesmo. Depois, tem o trono de vidro. Império da Tempestade, tomo 1. E tem o tomo 2. O que acontece aqui? Era para ser um único livro, bem grosso, por sinal. Porém, a editora resolveu quebrar ele no mínimo. Só que o que me deixa mais, mais inconformada é que uma é capa azul e outra é capa branca. Isso me deixa muito pé da vida. Porque todos são capa brancas. Aí chega aqui azul. Ai, gente, por favor. Mas tudo bem. Esse livro aqui é muito bom. O final dele é de deixar a gente enfurecida. Juro para vocês. Muito mesmo. Mas eu recomendo. E o último lançado que eu ainda estou lendo é A Torre do Alvorecer. A que não conta a história da Selena ou a Ellen, para quem entende trocadinho. A que conta a história do Cal, que a gente vê desde o primeiro livro também. Só que assim... Eu estou com dó dele. Eu fiquei com muita raiva dele já. Em alguns livros aí que eu não vou ficar contando. Porém, agora eu estou com muita dó dele. E espero muito que ele consiga realmente fazer o que ele foi fazer lá nas torres. E, gente, olha essa capa. Eu não duvido que vai ser minha próxima tatuagem essa coruja aqui, não. Juro para vocês. Eu estou pensando cegamente. Quem sabe? Bom, esses livros já lançados. Eu sei que vai lançar também um outro livro de corte. Que seria o quarto, mas não vão ser os personagens principais. Vai ser os personagens secundários. Também sei que vai lançar mais um de Tron de Vidro para finalizar a série. E ela vai começar outra série. Que já, se eu não me engano, ela já colocou capa da série dos Estados Unidos já. Então, já tem a capa gringa. Se vocês quiserem me dar uma conferida no Instagram dela. E eu separei sete curiosidades sobre a nossa diva. A primeira. Seu sobrenome é Janet. Uma homenagem para a sua tia. E foi seu pai que quis homenagear a tia. Eu acho que era tipo best friends do pai. Falou assim, não, ela tem cara de Janet. Vamos lá, põe Janet. Foi isso. Segundo. Sarah cursou escrita criativa. Isso a gente já pode até perceber, né, gente? Pelo amor de Deus, essa mulher criou um reinado tão incrível nesses livros. Tão... Ai, nem sei o que falar. Ela é muito boa. Então, a gente já acredita realmente que ela cursou escrita criativa. Três. O seu sonho, antes de se tornar escritora, era ser bióloga marinha. Sarah, me perdoa, mas você não tem cara de bióloga marinha. Você tem cara de escritora ponderada. Continua na escrita, pelo amor de Deus, porque a gente ama. Ama mesmo. Ela é taurina. Deve comer bastante. Eu não sou taurina, gente. Sou diários. Ela ama queijos. Segundo uma entrevista que ela deu no New York Times, ela fala que na casa dela tem vários tipos de queijos. E eu achei bem interessante, porque eu gosto de queijo também. Só que não tem muito queijo aqui em casa. Né? Não dá tempo. Seis. Ela, antes dela escrever os livros, ela escrevia fanfics da Sailor Moon, gente. Vocês estão entendendo isso? É diva. É diva demais. É diva, não é? Gente. Ela amava a Sailor Moon na época da faculdade e escrevia as fanfics dela. Eu só tenho isso pra falar. Número 7. A última. Em 2010, ela assinou seu primeiro contrato com a editora. E aí ela contou que ela chorou horrores. Horrores. E desde então ela não parou de escrever. E, bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês já tenham lido todos os livros dela. Se você não leu, por favor, vá ler. Porque esses livros aqui, não tem como amar a Sardines. Fica a dica. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like aqui. Não se esquece de inscrever-nos no canal. Compartilhar, deixar seu amor, seu comentário. Todos os livros já lançados do Sardines vão estar aqui no box de descrição. Também vou deixar o link da Amazon. Caso você queira comprar pelo link, ajuda demais o canal, a divulgação e, enfim. Agradeço a todos que acompanharam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!